São Miguel das Matas, na Bahia, lá vamos nós! Você se lembra do nome de alguma cientista mulher? Um grupo de jovens se incomodou com a falta de visibilidade das mulheres na área científica, ainda que existam muitas no Brasil e no mundo inteiro. As alunas aplicaram o questionário na escola em outros colégios da região. O resultado? Poucos estudantes conheciam mulheres cientistas e os que lembravam de algum nome não sabiam exatamente o trabalho desenvolvido por elas. Para espalhar informação sobre mulheres na ciência, as jovens criaram um curta-metragem, um aplicativo para celular, um jogo da memória, um quebra-cabeças, um jogo twister e até um amplificador portátil. Tudo isso sem deixar de divulgar a frase da pesquisadora Bárbara Carini e que inspira o grupo. A gente busca ser aquilo que a gente vê. O grupo estimula que jovens meninas se interessem pelas ciências, também nas redes sociais e com oficinas e intervenções nos intervalos das aulas. As minas na ciência agora são mais conhecidas e ocupam diferentes escolas e eventos da cidade. Obrigado. As minas nas Alabama